Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e tamo aqui no GTA com a turma da Lovis Léo, Kanek e Lemur, motorista do Uber. Fala aí seus safadões E aí galera, beleza? Opa, então vamos lá, vamos pra mais um servicinho, uma corridinha insana aqui que o Léo chamou e vamos lá Não, 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 não fala que eu chamei não, pô, a corrida é ruim Não, por isso aí os pessoal descobrem Será aí que o milagre é que eu não caí? É, ainda bem né É mesmo né, oi o Kanek tá aqui, caraca, não tá caindo mais né Foi, foi o que eu percebi Bora lá Olha o caminhão monstro, vamo embora Tá no vale da Totó Totó nessa corrida é inevitável né Esse carro ainda Nossa Eu vi que foi tu ainda Tony Fazer o que né, esse carro tem frame por acaso Meu Deus do céu Ah, eu fiquei pra trás Tá tentando me explodir Tá tentando me explodir Tá tentando me explodir Eita mano, cai em cima do rebus Que viadão bonito Os caras já se matando aí Os caras já se matando aí Cara, tá tentando me explodir né cara Aí o Fly explodiu o primeiro que eu vi na frente Vai carro Nossa, que desastre Tá horrível, meu Deus do céu Que pode ser mais de carro isso aqui Lemur, lemur Que? Minha nossa Eita Faz altas explosões aqui Esse carro, ele cai, cai, cai Ele ia falar Ele, 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 ele esquece Tem que ir Vem pra cá, meu filho Isso, 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 isso Isso, isso, isso Minha nossa Eu tô errando Cadê este? Ah, tá aqui mano Tô viajando Meu Deus do céu Eita Tem um Tem um Tem um Tem um Eu acho que tá de cabeça pra baixo Aqui né cara Tô viajando Tô viajando Tô viajando Vai carro Vem cá Ah, eu fui apertar Eu fui apertar Eu fui apertar Eu fui apertar Acontece a melhor de família Nossa A maldade A maldade Maldade no coração Cadê a... Para de derrapar carro Esse carro aqui é um... Um desastre Eu ia me explodir Ah não, eu não explodi não Eu olhei moço Sem coração Impressionado Eu vou ganhar por você Eu nem explodi ninguém, cara Tá presente? Ah, tô andando Tô tentando andar aqui Vai tá meio difícil Só capotando aqui Ô Rogues Tá explodindo né Vai Eita O barulho foi feito Eu falei assim Que eu escapei de uma bomba Da vez eu tomei Mas o El também tomou Ah, essa aqui é impossível Não quero explodir alguém nessa corrida Eu não explodi ninguém até agora Pouca saiu É, eu vi que no começo aqui Começou a jogar coisa Coisa tipo Explodir Perrado Eu pensei Ah, vou explodir também Explodir um só Até agora E foi o El ainda Nossa senhora Ah, desculpa ele, amor Ah, desculpa ela Virou até fake dele Não, não Meu Deus Que da hora agora foi motorista Palhota aqui Minha pilueta Eu peguei o caneco Pior que foi uma bombinha que eu coloquei a do começo Tô louco Meu Deus, é pra cá Puta que pariu Eu falei Que desgrama de uma bomba do capeta Estou chortando aqui na cidade O Sol O Sol O Sol O Sol O Sol O Sol Eu não gostei não, quem gostei é o Lemur. É o Lemur que gosta de totó na bunda? Oxi. Ah, é o motorista. O que é que o motorista tá quieto? Por isso mesmo, é que eu vou cair ele. Não, você entende, o motorista tem que tentar ser profissional, então ele fica sempre na mudinha. Ah, meu Deus, é apertadinho, não é? Que porra. Cadê o cheque, mano? Tô cego aqui, mano. Tô em quinto, velho. Sacané, que me passou. Você tá em quinto? Tenta imaginar que posição eu tô. Ah, meu f... De quatro. Tô fazendo um bom lead de... Para que eu pegue a este, teu animal. Coisa não é a pé, não. Tá pegando fogo, bicho? Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Eita. PAM, PAM, PAM. Errou. Vou deixar o El terminar de quatro aí. Valeu. Para de errar. Olha o NC. Meu Deus, eu tô errando tudo. Eu tô parecendo. Cadá-o. Tentando de quatro? Eu queria explodir só pra ver se dava certo. Meu Deus. Ó, vai perto daquele fogo ali, olha. Mentira que ele é BNC. Esse é o tal do Mura. O cara consegue. Você sabe que abreviação de NC, você sabe o que que é? Na... No... Coragem. Minha nossa. Ó, velho. Sabe o que é mais engraçado? Eu parei pra explodir alguém que ia chegar atrás de mim, mas eu era o último. Comei a explodir outra pessoa. Esse é o tal do Mura. Mano, é... Esse é o tal do Mura, mano. Então é isso aí, gente. Deixa o like, que é nóis. Não se esqueça de passar no canal deles na descrição. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.